O comunicado do Ministério do Interior Afegão, publicado online esta segunda-feira, anuncia a morte do Mullah Firojahadi em Ghazni. Ghazni foi morto numa emboscada da Polícia Nacional Afegã no distrito de Abband, província de Ghazni, a 120 km a sul da capital, Kabul. Com Ghazni, apareceram mais 5 talibã, 9 outros ficaram feridos, e foram apreendidos 2 lança-mísseis, 2 metralhadoras e 1 veículo, ainda segundo o site do Ministério do Interior Afegão. Mullah Firojahadi era tido como um proeminente comandante talibã, que liderava o combate de Kunduz, uma das províncias do norte do Afeganistão mais vulneráveis aos ataques talibã. Nos últimos 2 anos, Kunduz esteve sob domínio talibã por 3 vezes, dando continuidade à instabilidade social e política no país.